Bom dia moçada, bom dia. É assim nós vamos aí na saga dos Terezão Atolá. Vou mostrar pra vocês. O meu? Sai no lugar? O chão deslizou para nós. Aí tivemos que descarregar o chão no chão no bairro para poder tirar o dele e depois encontrar o chão no meu. Aqui é uma mina d'água. A minha thunder encontrada vem. Correio e Trombone, isso tem mais drogas. A sua Faith oui! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ter uma geladeira no caminhão é o que facilita a vida do motorista na estrada, meu filho. Isso quem está te falando é quem tem, né? E você pode ter a sua por 60 centavos. A ação da geladeira que está rolando, a geladeira Elber, 41 litros e detalhe, não é essa de fora não. É para dentro da cabine. Ou seja, você pode usar dentro da cabine, você pode pôr lá na tua casa, no teu churrasco, na tua área, onde você quiser, meu filho. Você leva para onde você quiser. Por 60 centavos o número ou 30 reais sem números. Isso mesmo, metade do preço. Só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. A terra é o que tem, não deu para mim gravar saindo, esqueci de pedir para alguém filmar. Mas olha lá. Olha o que foi que você meteu. Vou mostrar para vocês o buraco que eu estava. Não, não teve que sair ali, ó. Aí, ó. Graças a Deus saindo. Foi tirado o lameirão, que a gente tentou puxar para trás, não deu certo. Agora vai colocar de novo, foi tirado a placa também. Vai colocar de novo. Dos manos o menor. Tivemos que tirar o... Tentando para a soja que estava dentro também, que estava pesando. E aí, ó. Agora vai para mais tempo. Mas tá bom. Graças a Deus, eu acendeu o sucesso. Agora vamos colocar lá papel para carregar. Graças a Deus, agora o meu carregando de volta. Tem o chão saindo também. Agora nós vamos carregar aqui perto da saída aqui. Vamos lá para frente, hein. Não é fácil, não. Quebrou aqui, ó. Quebrou aqui, aí eu coloquei um elástico aqui para segurar. Vamos lá para o farapu. And mothers as mãos está ali. E eu não acabei de aplicar de novo. Transcrição e Legendas Pedro Negri